Agora, enquanto ele falava, eu me lembrei de uma passagem, e talvez seja só fantasia da minha cabeça, mas tem um livro da cataclística, não vou lembrar qual, mas tem um livro que o Poirot lá, que é o detetive, alguém vira pra ele e fala assim, eu morria de curiosidade pra saber como você cometeria um crime. E a resposta dele é, se eu cometesse um crime, você não quer ficar sabendo. E eu fico imaginando que um cara da perícia, o cara tem ali tanta informação de quais vestígios que o criminoso deixa ali, que eu imagino que se você fosse... Claro, não estou te colocando nessa posição, você claramente não é essa pessoa. Mas se você fosse cometer um crime, o crime perfeito... É o Dexter, mano. O Dexter, ele é exatamente o peito, né? Não, mas é que fica o seguinte, um crime de difícil solução é aquele cara que mata o outro no meio da rua, que ele não conhece... Sem motivação. Sem motivação, não furta, não rouba, simplesmente matou e foi embora. Isso é um crime difícil, porque teoricamente, isso aí seria muito difícil de acontecer alguém com tal perturbação de matar uma outra pessoa na rua. Tipo um serial killer, né? Mas mesmo um serial, o que acontece? O serial, ele tem algumas características. Então, vamos dizer, se o serial mata, vamos supor, com um tiro na testa, ele vai matar todo mundo com um tiro na testa. Segue um padrão, né? É, é padrão. Então, se fala assim, que o serial killer, via de regra, ele tem algum trauma, alguma relação com a parte sexual. O serial killer, via de regra, ele não usa arma de fogo, ele quer ter uma intimidade com a vítima. Então, ou ele usa as mãos, ou faca, ou um instrumento, uma corda, que ele se aproxima da vítima, e ele tem no ponto, que é o êxtase, a submissão total da vítima perante ele. Que a maior submissão é o poder de vida e da morte. É nisso aí que ele tem o êxtase dele. Então, dificilmente você vai pegar um serial killer que use arma do fogo. Isso se for homem. Se for mulher, normalmente a mulher usa venenos. Ah, é? A mulher parte até pela menor força física, né? De submeter a vítima a uma situação, ela acaba usando venenos. Posso fazer uma pergunta agora que você falou? Nos Estados Unidos existe uma grande cultura, desde os anos, final dos anos 60, ali, nos anos 70, uma quase que uma... Um grande holofote em cima de serial killer. Então, porra, a gente sabe várias. Charles Manson, Gacy, é... Puta, agora me foge a mente algum. O Ted Bundy, por exemplo. Não, mas é, existe uma mística em cima disso, tantas séries, tantas séries. Vários documentários, né? O Filho de Sam lá também. Enfim, aqui no Brasil, a sensação que me dá é que temos muito menos, ou pelo menos não damos tanta visibilidade para esse tipo de criminoso. Não damos tanta visibilidade, é mais por aí? Eu acredito que tenhamos menos cereais, né? Mas temos, vamos dizer... Tinha um serial killer do Maranhão, que masculava as vítimas. A emasculação é quando você retira a genitália, né? Então, e de meninos, né? Teve um, não me recordo agora o estado, que ele tirava... Tem um serial killer que o emascular era uma assinatura dele. Tem aquele outro que guarda lembrança. Tem serial killer que guarda lembrança. Então, ele levava lembrança, tipo, um dedo mínimo de uma vítima, na próxima era o dedo mínimo direito. Aí, numa vítima era uma orelha esquerda, na próxima era a orelha direita. E ia montando um Frankenstein, um bonequinho. É, ele ia montando um Frankenstein, né? No final das contas. Mas a assinatura dele era essa. Entendi. Então, você busca, claro, tem que estudar o tipo desse serial. Se é o tipo, vamos dizer, começa a grande divisão organizado e desorganizado, né? Aí você começa a definir pela atuação dele. Aí você começa a buscar o tipo de vítima que ele ataca. Se são vítimas aleatórias ou tem uma região que ele costuma buscar suas vítimas. Então, você começa a estudar o modus operandi, a forma que ele atua, para você ir fechando o cerco em cima dele. Quer dizer, é um trabalho que você tem que ir estudando a forma da execução que ele faz. Você vai traçando um perfil. Sim, um perfil total, entende? Não, só o perfil, vamos dizer, o perfil psicológico, o que acontece? Numa fase dessas, você não tem nem como traçar um perfil psicológico. Porque você precisaria ter um acompanhamento do tipo de um psiquiatra forense ou um psicólogo forense para ir te dando o perfil dessa pessoa. Ou um criminólogo, alguma pessoa dessa área, para ir traçando esse perfil. E a investigação vai lidando com os fatos. Vamos dizer, esse do Maranhão, ele pegava meninos em determinado bairro que passavam, viviam na rua. Era um bairro onde o poder socioeconômico era muito baixo. Então, ele acabava levando os meninos para uma determinada região onde ele matava e emasculava. Então, vamos dizer, é tudo investigação. Sim. Eu perguntei mais isso só para saber se aqui no Brasil, você falou psiquiatra ou psicólogo forense, nos Estados Unidos tem um nome que se chama perfilador, né? É, tem o... É o... Criminal Profiler. Isso. Você assistiu Mindhunter, não? Não, eu digo porque eu fiz curso de... Não, claro, óbvio que você não tivesse informações do... Eu que tirei, só quis saber, só por curiosidade. Ele não aprendeu da série que nem você. O... 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 O...